Oi meninas, eu avisei que eu ia gravar vídeo e aí eu pedi pra vocês fazerem algumas perguntas e daí eu vi algumas aqui e vou responder pra vocês, tá? A Bruna Kit do Instagram disse Tati, adoro você e sigo o blog desde o começo queria te perguntar se você sempre foi gordinha e se foi difícil se aceitar do jeito que você é acho você linda obrigada Bruna, um super beijo, obrigada pelo carinho e pela pergunta Então Bru, é o seguinte, eu sempre fui gordinha desde pequena assim, sei lá, eu vou ver se eu consigo colocar algumas fotos, não vou prometer porque eu não sei onde foi parar a maioria das fotos mas eu sempre fui gordinha, aliás é uma família inteira de gordinhos tipo, eu tenho descendência de italiano dos dois lados e geral é gordinho, tá? mas eu sempre fiz dieta, assim, desde pequenininha eu faço dieta e tipo, nunca dá certo eu engordo e emagreço, engordo e emagreço e eu fui aprender a me amar só depois que eu fiz o blog e aí eu aprendi a me amar muito, assim mas é uma coisa que não tem muito segredo, sabe? você tem que cair pra poder aprender a levantar, entendeu? então, tipo, você tem que se olhar todo dia no espelho e falar eu sou linda e foda-se os outros e se alguém te falar alguma coisa, você manda a merda, literalmente e isso vai te deixando cada dia mais forte e se você não acredita, você passa a acreditar outra pergunta, 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 a pessoa não sabe isso a Babi Piau falou Oi Tati, gostaria de perguntar se você parou com o projeto Nutrindo Corpo se não, porque não posta mais nada a respeito eu adoro seus vídeos, beijo beijos Babi, obrigada pela pergunta então, eu parei com o projeto Nutrindo Corpo simplesmente porque eu comecei a ter muitos problemas de família e daí eu não tinha cabeça nem dinheiro, por falar bem da verdade pra continuar o projeto mas assim, eu não ganhei mais nenhum peso, eu consegui manter mas eu não tô comendo tão certinho quanto eu comia antes então isso é ruim na realidade nem por causa de ganhar peso ou perder peso é ruim porque eu gostava muito da comida é uma comida muito mais leve, muito mais gostosa mas é, eu parei, mas eu pretendo voltar a Renia Taua falou assim Oi Tati, te adoro como comecei a tua paixão por tatuagens? obrigada, Ren, um super beijo eu gosto de tatuagem desde pequenininha desde que eu me conheço por gente, eu amo tatuagem eu vi, tipo, a minha mãe e as minhas irmãs crescendo fazendo tatuagem e eu sou apaixonada pela arte e eu uso meu corpo na realidade como um álbum, né de recordações então eu tatuo nele tudo aquilo que eu quero recordar tudo aquilo que me faz feliz que me faz forte que me faz lembrar de alguma época da minha vida ter alguma lembrança então, pra cada tatuagem que eu olho eu lembro de alguma coisa eu já fiz um vídeo, tá, falando de todas as minhas tatuagens qual o significado e tudo mais eu deixo aqui embaixo pra vocês verem daí a Júlia perguntou quer casar comigo, Tati? eu caso com você, tá bom? beijo agora eu vou procurar as perguntas, tipo, no Facebook, tá? peraí no Face, a Denise Ueno falou assim Oi Tati, bom, primeiro quero dizer que amo seus vídeos estou gostando muito de poder te conhecer cada dia a mais e admiro suas mentes enfim, a minha pergunta é a seguinte quando que você se interessou pela maquiagem? quanto tempo levou pra fazer o curso? e se você precisou mesmo do curso pra se aprimorar na maquiagem ou pesquisando e treinando você vai adquirindo mais profissionalismo? e eu quero um beijo, ela falou então, Denise, super beijo obrigada pela pergunta, adorei e é o seguinte eu nunca fiz curso de maquiagem pasmem, nunca fiz se você tem talento não tem tanta necessidade se você ler muito, pesquisar muito e treinar eu lembro que eu passava, tipo, o dia inteiro fazendo maquiagem já tá super certo porque é assim que você vai conseguir adquirir mais qualidade no seu trabalho treinando e eu sempre gostei de maquiagem eram quatro mulheres em casa minha mãe, minhas duas irmãs e eu então, tipo assim, só mulher então eu sempre gostei de maquiagem desde pequenininha eu já ia, tipo, com blush e corretivo pra escola, sabe? mas eu comecei a me interessar mesmo quando eu comecei a ler os blogs de maquiagem, né? então eu comecei a pesquisar muito em livros e vídeos vários vídeos gringos e aí eu comecei a treinar e eu descobri que eu amava que era uma coisa que eu adorava fazer e aí depois eu comecei a fazer nos outros e eu descobri que eu gostava muito também e eu continuei fazendo, assim não sei se eu sou boa mas eu gosto muito e eu acho que é isso maquiagem é treinamento quanto mais você treinar e amar também se você ama maquiagem pra você é tipo um hobby, sabe? pra mim eu passo horas na frente do espelho fazer uma maquiagem e eu amo então é isso essas foram as perguntas espero muito que vocês tenham gostado das respostas é lógico que se vocês tiverem mais perguntas o pessoal do YouTube, do Twitter sei lá pode deixar aqui embaixo que eu respondo eu seleciono algumas ou todas, né? se der tempo pra não ficar um vídeo muito comprido e aí eu respondo pra vocês um super beijo obrigada quem fez as perguntas beijo pra todas as meninas que perguntaram eu li todas e até o próximo vídeo tchau!